Olá pessoal é Cláudio montagem com mais um vídeo top para vocês hoje vamos realizar montagem aqui do guarda-roupa né Maranello Europa esse guarda-roupa tem três porta e duas gavetas com porta de espelho aqui estão né as ferramentas que vão ser utilizada uma parafusadeira uma treina um estilete né martelo e uma chave Phillips essas são as ferragens que vão ser utilizada né as corrediças cantoneira plástica rodana do guarda-roupa cavilha é os parafusos estão todos aqui aí vamos mostrando passo a passo aqui tô mostrando né essa peça número 12 a divisória direita preparação dela você vai colocar né as três corrediça na parte de baixo né Olha aí o lugar da corrediça e vem a furação você vai seguir só a furação a parte de baixo dela é preparada para essa cantoneira plástica você vai colocar uma numa ponta outra em outra né com a cavilha na parte de baixo no manual ela é essa aí ó essa de número 12 e essa é a peça de número 2 né a prateleira do cabideiro no manual ela é essa aí ó colocação dela né essa parte esquerda continuando aqui com a peça de número 12 que é a outra divisória né do meio as duas divisórias do meio são iguais preparação delas são iguais é com as corrediça de um lado outro lado com suporte né do cabideiro do jeito que tá aí eu sou para cabideiro no manual elas são essas duas peças aí ó do lado direito lado esquerdo como já falei são iguais só muda só o lado de colocar a ferragem e essa aqui é a peça de número 3 a prateleira da gaveta né aquela peça que vai lá em cima da gaveta tá aí no manual e essas são as peças de número 5 ela conhecida como prateleira lateral olha no manual aqui a colocação delas como fica tá vendo fixado nessa parte lateral essa aqui a peça de número 11 a lateral esquerda preparação dela de início né vai apenas dois suportes do cabideiro aqui no momento mais nada aqui no manual olha aí a função dela né a colocação dela aqui no manual vamos agora montar da gaveta passa a cola nem colocar a carilha logo em seguida fazer a colocação das cantoneiras de ferro parafusões cantoneira passa a cola na frente da gaveta fazer a colocação né do laterais logo em seguida vamos colocar o fundo né contra fundo da gaveta e fazer a fixação os parafusos os parafusos vai ser colocado esse aqui agora tá vendo amarelinho manual ele é esse aqui ó letra B é colocação dos parafusos ou contra fundo da gaveta colocou as corrediça né depois a coisa descolocada vamos fazer a fixação também desse dessa piscina contra fundo né parte de baixo gaveta para dar um travamento feito isso gaveta montada e essa aqui é a peça de número 21 o chapéu né do guarda-roupa e alguns chama de teto né é essa peça aí no manual olha ela aqui a colocação dela né em cima aí ó essa número 21 e essa aqui é peça de número 6 é a lateral direita assim como a lateral esquerda né preparação dela vai só o suporte cabideiro no manual olha ela aí ó peça de número 6 12 e essa é a preparação né da porta de espelho essa porta já vem montada você só vai fazer a colocação da rodana na parte de baixo na parte de cima né fazer a fixação da rodana de cima feito isso ela já vai estar preparada olha ela aí né agora é só fazer a colocação e vamos agora fazer né a montagem da porta lateral as duas portas laterais vem desmontada é vem pedaço são três pedaços aqui ó a divisão delas aí ó peça número 22 essa maior a do meio chama 23 e outra 22 na outra ponta vamos utilizar né de perfil h no meio dividindo nas ali ó fazer a divisão delas parte de cima esse perfil maior na ponta e na outra ponta vamos fazer essa colocação do outro puxador é um bem maior mais largo que é um puxador fazendo isso vamos fazer a colocação da rodana de baixo aqui ó parte de cima colocar a rodana da parte de cima que vai correr no frio em cima e aí montadinha já só que a porta de espelho aqui montamos a pouco agora e ela vai tá aqui do lado olha ela aí a montadinha também já preparada para ser encaixada e fazendo a preparação da base vamos pegar o pé vamos parafusar ela na peça número de número 15 que a base do pé né depois feito isso aqui ó vamos parafusar na peça de número 20 e número 19 o que é o rodapé traseiro e o rodapé dianteiro feito isso vamos virar ela aqui ó ela virou vamos encaixar agora na base né parafusar na base do guarda-roupa já parafusado só virar né para poder fazer começar a iniciar montagem e dando início a montagem aqui a peça em vocês a lateral direita vamos parafusar ela com esse parafuso aí ó que a letra a ele não tem a ponta né ponta cega olha aqui no manual letra a depois de fazer a fixação da lateral vamos utilizar agora o parafuso letra B para fazer a fixação esse aí ó amarelinho para fazer fixação do pé é prender o pé na lateral e dando continuidade vamos parafusar duas laterais a direita e esquerda no manual essa aí ó a 6 e a 11 agora vamos fazer a colocação da divisória parafusando essa cantoneira plástica na parte de baixo depois de fazer isso vamos fazer a colocação da peça número 2 que é a prateleira né do cabideiro depois vamos fazer a colocação agora da peça de número 3 que é o tampo do gaveteiro e logo em seguida fazer a colocação da peça 18 que é o tampo né do maleiro essa peça aí ela parafusar de cima para baixo utilizando a cavilha passante essa peça de número 1 a divisão do maleiro preparação dela é com cantoneira plástica e cavilha a colocação dela aí vamos fazer a colocação na peça número 18 tem um furo encaixa aí tem a cavilha vamos parafusar ela aqui nas cantoneiras depois parafusar cantoneira vamos colocar agora o chapéu né que a peça de número 21 parafusar de cima para baixo e do lado depois vamos fazer colocação da peça número 17 peça 17 é a moldura essa moldura preparação dela com cantoneira de plástico colocou as cantoneiras vamos encaixar em cima e parafusar de cima para baixo né também depois vamos colocar é o trilho plástico esse trilho plástico é onde a porta vai correr e com o corpo do guarda por montado vamos fazer a colocação do fundo fundo é parafusado com os parafusos letra C que vem no manual aí em seguida vamos colocar aquelas tampinhas né nas cantoneiras plásticas depois vamos fazer a colocação da prateleira essa prateleira móvel na parte do gaveteiro em cima o cabideiro já já colocado gaveta também já colocada funcionando tudo beleza aqui agora parte de baixo trilho de alumínio onde a porta vai correr em cima o guarda-roupa quase pronto falta fazer só ajuste das portas aqui né é uma dica de como colocar as portas como a parte de cima né do trilho é vazada você vai encaixar primeiro é na parte de cima pega a porta levanta em casa na parte de cima depois encaixa no trilho na parte de baixo fazendo isso você vai encaixar com total facilidade e com as portas já colocada já ajustada tudo certinho vamos abrir aqui o guarda-roupa para dar uma conferida por dentro essa parte aqui as prateleirinha colocada parafusada a parte do maleiro aqui agora o cabideiro a porta aqui ó vem os garrinhas jogando a ponta em cima não travinha para segurar a porta tem que ser colocado é obrigatório a parte do meio né o maleiro cartilheiro no gaveteiro gaveta aí o espaço embaixo espaço muito bom de guarda-roupa a porta lateral é aqui agora no nível também certinho só pedir aí para que os amigos que possam estar se inscrevendo nosso canal né dessa coisa presente aí vai vir muitos vídeos top aí de legais mesmo a gente precisa colaborar de vocês aí nos ajudando e aí funcionando perfeito ou valeu pessoal tá aí o vídeo né fiquem todos com deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí